Hoje você pega o cara que sai do fundamental do médio faz direito, ele bate com a tua aula de português e ele fala assim O que que aconteceu quando eu tava parado no tempo? Então é isso? O cara sai da faculdade de direito, cara, ele vai e bate na roda do abrigo, ele fala assim O que que eu fiz cinco anos na faculdade? Que porra, eu não entendia o mínimo do mínimo no mínimo do mínimo do mínimo Por isso que a gente se classifica, não só a gente, outros cursos preparatórios, um fica simplificando A gente às vezes não simplifica não, cara, às vezes a gente salva Porque se você for ver, e eu já vi você dando aula, a sua grade curricular de aula num concurso Mano, é a grade curricular que mata qualquer coisa Cara, e assim, na realidade você só consegue simplificar se você estiver bem preparado Só consegue fazer isso se você tiver uma boa preparação E é algo curioso, porque o modelo de aula que existe hoje não é recente Na realidade essa sistemática de você ter um grupo de pessoas Essas pessoas reunidas em um lugar pra estudar Isso aí é assim Remonta só à academia platônica Foi Platão que montou essa ideia As pessoas iam estudar lá Tanto que houve uma proposta diferente de educação Que foi a proposta do Aristóteles, quando ele lançou o liceu Que era a educação peripatética Ele levava a turma dele caminhando E conforme eles caminhavam Os caras discutiam conceitos da natureza e tudo mais que estavam ali Isso é o aprendizado que faz a pessoa se interessar pelo assunto Nós temos uma grande deficiência ainda Que é muito o aprendizado tecnicista Que é o seguinte Quando você vai, por exemplo, fazer uma graduação em direito Você vai pra lá pra fazer o que? Você pensa, eu vou lá pra me formar em direito Com qual objetivo? No fundo, na minha época eu não tinha muito disso não Você tem que fazer uma faculdade Direito parece que é bom, que você vai ganhar dinheiro A Vibeira é essa Não é essa Sem muito... Então assim, eu vou fazer faculdade pra ganhar dinheiro Você vai ganhar dinheiro como nesse caso? Trabalhando, correto? Ou seja, você faz a faculdade de direito pra ser um advogado Lustosa, quando você fez sua primeira graduação Você fez pra ser o que? Enfermeiro Enfermeiro? Pois é, é o mesmo caso O grande problema do nosso sistema educacional Que ainda segue o modelo platônico É Nós formamos mão de obra Nós não formamos pessoas para serem livres pensadores Pessoas pra criarem coisas Pessoas pra pensarem soluções novas Nós formamos pessoas para trabalhar Ou seja, você tem na escola Um peão formando o outro É uma coisa terrível de se dizer Mas infelizmente nosso modelo é assim E cada vez mais ele está assim Quando nós pensamos nessa sedimentação do conhecimento Nessa segmentação do conhecimento É um operário formando outro operário E não formando homens livres Homens de pensamento livre Isso é muito difícil, cara Porque já faz muitos anos que a nossa sociedade opta por esse sistema educacional O Evandro falou assim Por que não se investe na pesquisa aqui? Nós exportamos pesquisadores Eu tenho um grande amigo, cara Que ele é pesquisador E professor titular de uma universidade nos Estados Unidos Mas ele era pesquisador formado aqui Só que aqui ele precisava comprar o material dele para fazer pesquisa Ele tinha que comprar o material para fazer pesquisa na universidade Porque ele não ia conseguir essa verba Lá eles pagam o cara para fazer isso É diferente Então você tem uma diferença de perspectiva de formação Então ainda nós formamos mão de obra para qualquer coisa aqui Não existe um incentivo Ou um incentivo de formação para a pessoa se transformar Num intelectual, num escritor, num pensador livre Porque nós temos que sanar um problema imediato aqui Qual é o problema imediato? O acesso aos bens do consumo E você faz isso fornecendo, entre aspas, um instrumental de trabalho Você quer ver um negócio legal, cara? Eu e o Jadson, a gente tem cabeças diferentes Eu e o Jadson O Jadson é a cabeça mais de tecnologia A cabeça mais de futuro A minha é a cabeça de gestão A gente já aprendeu isso Nós somos três pessoas Perceptivos, eu, Jadson e Javé O Javé é o cara das planilhas O Jadson é o cara da tecnologia Eu sou o cara da gestão Eu sou fã de Jack Welch, Peter Trunk As várias vertentes de administração que a gente tem De cultura antiga e de nova cultura E a gente foi para a Califórnia Aí chegamos em São Francisco Aí o Jadson falou assim Cara, tem uns meetups, tem uns negócios aqui Vamos rodar O primeiro dia vai ser para a gente rodar para conhecimento Vamos conhecer Quando nós chegamos lá em São Francisco Nós fomos num centro de aprendizado Um centro de tecnologia Um centro de desenvolvimento Cara, a gente chegou lá Tinha uns box A gente achou o maior barato Quando eu falo box É um negócio grande Tipo, 200 metros quadrados Aí tinha lá Harvard, Cambridge, MIT, Yale E aí o cara indiano anda no pau O que era aquilo lá? As faculdades estavam pegando os caras Que estavam ou no meio da faculdade Que era projeto de faculdade Ou o cara já formado E o cara estava indo para São Francisco No polo tecnológico E ele ia para lá Para ser desenvolvedor Mas não desenvolvedor Ele tinha uma bolsa Para desenvolver alguma coisa Que fosse efetivamente útil Aí se o desenvolvimento dele Primeiro ele é incentivado Ele tinha um dinheiro governamental Que as faculdades se apropriavam dele Como se fosse um fiéis O cara ia para lá Se o projeto dele funcionar Essa iniciativa privada Chegava junto Cara, a gente foi olhando O Jatos falou Olha aí, cara O que falta no Brasil Aí o Jatos que me despertou Ele falou No Brasil É assim O cara faz doutorado Aí o cara vai fazer a pesquisa O brasileiro acha Que o cara está lá dentro Está ganhando dinheiro do governo Não está fazendo nada Mas na verdade O cara está desenvolvendo Uma vacina O cara está desenvolvendo Alguma coisa que vai gerar Vai fazer o PIB do Brasil Crescer a curto e quase tempo Ele está resolvendo soluções Que a gente precisa ter Aí todo mundo reclama Amigo, o irmão da Tati Foi para a França E estava encantado Falei, você não vai acreditar Falei, o que foi? Aqui na França não dá para comprar água Água de garfinha Falei, por quê? Porque a garrafinha é descartável A garrafinha é dura Não é descartável Ela é dura É aquela garfinha que você leva para casa Porque na França inteira O país inteiro tem bebedouro Aí agora botaram bebedouro Um bebedouro que é dos mananciais Só que sai com água Com gás E isso, de onde saiu todos os projetos? De universidade, cara De pesquisa Olha o quanto de ganho Ecológico, social Que tivemos lá Aí a galera volta aqui para o Brasil A gente volta para a nossa realidade E aí pergunta Por que a gente está atrasado em tudo É por conta disso Aí quando a gente cai no serviço público Com todo respeito a todo mundo Eu sempre incentivei isso E continuo incentivando Porque é o caminho Se alguém me der uma solução nova Eu vou querer, Pablo Mas pô O que a gente está fazendo aqui? A gente pega o cara Bota e enfia o cara num tecnólogo Né, cara? O cara faz dois anos de tecnólogo Cara Eu ia pegar esse teu parênteses Desculpa Desculpa Para de pedir desculpa Porra Você nunca pede desculpa Porque eu pago Aqui você está pedindo desculpa Você sempre é mais educado Eu estou tratando Parecer intelectual Ele está assustado O que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando você mandar Uma frase, uma palavra errada Falar alguma coisa Mas eu estou me cuidando Eu vou te cortar antes Só para fazer aqui um comentário Que o próprio João Paulo fez João Paulo está acompanhando a gente Ali no podcast O JP Ele disse assim Só pegando o gancho Do lado que você estava falando Que o Evandro falou E que o O Aprijo O Aprijo vai falar Mas para formar homens livres É necessário que eles tenham condições Para isso, né? Exato Tipo, a gente está sanando o problema Para depois chegar Numa solução mais para frente Só que A gente está atrasado Desde quando? Então, mas é porque Você junta tudo isso Você falou O aluno vem ruim Porque o professor que ele já teve é ruim Tudo é ruim E aí para fechar com chave de ouro Ele quer em três meses Uma solução rápida Para ele começar a ganhar 10 mil por mês Não vai acontecer Não tem esse milagre Como você mesmo colocou, né? Precisa de uma bíblia ali do lado Mas é Essa perspectiva Eu costumo falar assim É mais ou menos Quando a gente procura soluções Para Para o sistema prisional É outro problema Mas a ideia mesmo Para eu construir Um outro sistema Eu ainda vou ter que continuar aprendendo Gente É foda A mesma coisa Para eu construir outro sistema Eu ainda vou ter que continuar dando aula Desse jeito que está aí Nós não teremos uma solução Efetivamente rápida Para esse problema Se eu não tiver um pensamento Muito mais Eu diria assim Muito mais evoluído Em relação a tudo E aí vamos permear Todos os problemas Aí eu volto Para essa realidadezinha nossa aqui Pragmático E falo Olha A gente teve a oportunidade Aqui Você com certeza Foi professor Do Evanildo Que eu fiz provas com ele Estive aí Nas situações Esse é aquele aluno Que você falou Que teve muito problema Lá na base Eu tive um aluno Em Rondônia Que ele trabalhava Antes de CPRF Com limpeza de banheiro Limpava o banheiro Então você falou assim Cara Essa galera A única chance deles Realmente Era o concurso público Porque você não vê Ele não tem esse espaço Mesmo que ele tivesse Talvez nascido lá nos Estados Unidos Porque ela também vai ter problema desse Eu acho que ele acabaria Não tendo essa chance Aqui você vai ter universidades legais USP Que já retém ali Eu diria Você falou bastante do ITA também Vários desses alunos São os que terão oportunidades Na iniciativa privada Realmente com algo Que vai pagar bem E etc e tal Cara Mas olha Eu estou falando aqui do Brasil Mas você tem que fazer Conhecimento de casa Você tem que sair o solo Eu fui para os Estados Unidos Eu fui para Austin A realidade de Austin É completamente diferente Você está falando Sistema prisional Sistema educacional Eu visitei tudo lá Eu dei instrução Na polícia de Austin lá O Jimmy lá Levou a gente De tudo quanto é lugar Nas penitenciárias Aí o problema é estrutural Eu entrei na penitenciária estadual Foi o maior barato Porque cara Visitar o Texas É algo fora da curva Austin é fora da curva É assim É um Estados Unidos Fora dos Estados Unidos A gente foi numa penitenciária estadual Aí eu cheguei para o Jimmy E falei assim Ô tem algum problema Porque não tem americano aqui não Ele não é essa penitenciária aqui Não poderia Mas é só de latino Então mexicano Panamê O cara não mistura Nem ali mistura Você começa por aí Outra Eu não achei ninguém Para me atender No fast food Não achei ninguém Para me atender Num hotel Que fosse americano Começando por aí Então eles tem uma base De estrutura educacional Que já impulsiona o cara Para frente Essa é a realidade Mas você vai para outros lados Dos Estados Unidos Mano Vem uma pobreza do caralho Lá só não tem morro Você vai em Detroit Mano Detroit Detroit Pega Rio de Janeiro População do Rio População Detroit Homicídios per capita Detroit é duas vezes mais violento Que o Rio de Janeiro Então é assim Todo mundo tem problema Em tudo quanto é lugar Só que o Brasil A gente tem uma peculiaridade Por que eu gosto tanto do Brasil Esses dias A tatar meio puta com o mundo lá Falou assim Cara Vamos morar fora do Brasil Eu falei Mano Qual é a função De morar fora do Brasil Se eu sou brasileiro Eu gosto daqui Eu gosto de gente Gosto de povo Eu fui lá ver o Ivanildo Mano O Ivanildo Foi um grau de encantamento Que eu tive com ele Que é fora da curva O moleque está estudando Para a magistratura O garoto tem um curso Que é o maior curso Para o Palatório de Belém do Pará Tinha mil e poucas pessoas No teatro Um negócio inflamado Eu falei Cara Olha o monstro Que a gente criou Que a gente participou Da criação Porque concurso público Bro Só tem no Brasil Dessa formatação E em Singapura Singapura é o Enemzão Já falei para você Singapura o cara De 18 anos faz concurso É o tipo O Enemzão Pegou as cabeças Pabllo Aí o que acontece Singapura manda ele para Harvard Cambridge Baiti Quando ele volta Ele volta o equivalente aqui Juiz, promotor, defensor, delegado E o cara que está no meio Analista E o cara que está na base técnico Quer, quer, não quer, não quer Só entra lá O Brasil é o único lugar Que a Constituição enfiou Dos 18 aos 65 Se o cara nunca foi servidor Ele faz um concurso público Que chega a ser Olha só Galera vai me maltratar na internet Mas não me maltrata Chega a ser desleal, mano Por que chega a ser desleal? Quando você pega um advogado-geral da União O cara faz uma prova do capeta Aí sim o cara vai ganhar mais Porque ele tem Porra, o cara tem o que fazer Agora, se você for comparar Se você for comparar mesmo E olha que eu sou um cara Que porra Nossa empresa vende Curso preparatório para o concurso Se você for comparar O que ganha a iniciativa privada Com o que ganha o serviço público Equivalência de conhecimento Está de putaria O Jota E você não conhece o Jota O Jota era garoto de rua De Lagoas Pai está morto Mãe está preso por tráfico O irmão está preso O moleque morava na rua Chegou aqui com a sexta série primária Fez tudo de qualquer jeito Fez o tecnólogo Meteu a cara e estudou Está na PRF, pô Agora, pergunta Olha A história dele Não é porque é uma história trágica Que eu vou dizer Que ele poderia já começar Ganhando 12 mil Não é assim que funciona Aqui no Brasil É sim o país das oportunidades Que o cara sai do zero para 12 Do zero para 18 Do zero para 20 E a única coisa que o cara Precisa fazer o que? Sentar o rabo e estudar Mas a galera não consegue fazer isso A gente tem esse déficit De confiança Esse déficit Do cara sentar lá Galera O que eles ficam procurando? A gente ficou vendo O estagiamento no Google Indexação Como estudar do zero Como passar mais fácil Dois passos para o sucesso Três passos para o sucesso Quatro passos para o sucesso Cinco passos para o sucesso Seis passos para o sucesso Mano, é isso que a galera procura É Mas assim Eu queria só saber de você também Pablo Essa perspectiva Porque assim A gente colocou Lá na base O cara não tinha essa Não tinha como competir Eu tenho alguns colegas Que estão estudando para delegado O cara falou assim Meu amigo As notas subiram de tal forma E quando a gente vai lá E começa a trocar ideia Na segunda fase E tudo mais Começa a ver gente Do interiorzão do Brasil Tipo, cabuloso Mas o que aconteceu? A internet Permitiu hoje Que o cara que está Aqui em Cascavel Ou o cara que está lá No interiorzão de Rondônia Consiga assistir uma aula de qualidade O cara vai poder pegar a tua aula Por exemplo E mandar ver Vai ficar tão bom Quanto no português E nesse sentido Assim Esse advento Ao mesmo tempo Que ele prejudicou O imediatismo e tal Mas para quem entendeu O jogo com o curso Ficou melhor Porque o cara falou assim Olha, eu sei que eu posso demorar Mas eu vou ter acesso A muitos professores bons Dentro da minha casa Não preciso nem sair de casa Por isso que eu falo assim A gente tem Esse trabalho hoje Está bastante Eu diria assim Está até meio Meio batido Essa palavra Mentoria Mas o professor não é um mentor Seja qual for a matéria Mas eu entendo assim Cara, mentoria nesse sentido Abri a cabeça Fala, bro Você não precisa ter pressa Porque vai dar certo No processo como um todo Você entender no jogo Que clica aqui Clica ali Por isso que você tem Essas histórias O menino que estava lá Na sexta série E veio para cá Terminar o segundo grau Outro que era sem terra Outro que não sei o que São caras São provas vivas De que dá certo Só que Nessa perspectiva Que a gente coloca De construção Para poder passar Naquele concurso Especificamente Então Eu concordo contigo O fato de a internet De certa maneira Ter democratizado o acesso Para aqueles que têm acesso Isso é importante dizer Nós temos 4 milhões de jovens No Brasil Que não têm acesso A internet Não têm acesso De forma alguma E tantos outros milhões Que têm acesso Mas não Uma conexão de qualidade O que também De certa forma Prejudica E o que nos faz Refletir sobre Qual foi O problema Dos dois últimos anos Em relação A educação Quando pensamos Em pandemia Mas aí É importante Nós lembrarmos Que a internet Ela permite O acesso A informação Informação E conhecimento São coisas diferentes E conhecimento É informação Processada Então Olha que coisa curiosa Você pode Propiciar isso Você aumenta Essa possibilidade De as pessoas Terem esse acesso Ao mesmo tempo Que aquelas Que não têm acesso Ficam ainda mais Para trás Nesse jogo Porque aquela pessoa Que não tem acesso Ela ainda vai perder Para a pessoa Que conseguiu O mero acesso Então O que a gente chama Clivagem social Essa divisão Aumenta ainda mais Ou seja Aqueles que eram miseráveis Em relação A informação Ou acesso Ficarão ainda mais miseráveis Então você Diminui a miserificação De alguns Para aumentar de outros Mas eu concordo Que é importantíssimo Você ter Esse acesso Essa popularização Para que hoje Seja possível E talvez Esse seja o caminho Evandro Pela internet Você começar A enfiar Na cabeça Das pessoas A ideia De que A melhor forma De você Ser parte De uma resistência Ou uma parte Revolucionária Dentro do sistema Que nós vivemos É estudar Aquela frase antiga Que os pais E avós Diziam que Podem tirar Tudo de você Menos aquilo Que você sabe Talvez hoje Seja mais fácil Você colocar Na cabeça Das pessoas Isso Por causa Dessa popularização Do acesso A informação Talvez esse Seja o grande Caminho E nós Nós estejamos Passando por Um processo De amadurecimento Que daqui Talvez 50 70 100 anos Vá nos trazer Uma perspectiva De melhora Assim Substancial Mas eu acredito Que nós Hoje Nós sejamos Atores Desse processo De mudança Desse processo Desse processo